E não é que parece que tem um monte de gente interessada em escrever bem? E aí, graças a um outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo, nos comentários aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, descobriram que o sistema Zetelkasten pode ser o sistema que vai resolver o problema, qualquer problema que elas tenham aí com a coisa da escrita. Eu estou falando aqui de escrita técnica, mas esse sistema também serve para escrita em ficção, coisas mais leves, só tem que adaptar um pouquinho. Mas como aqui a gente fala muito de aprendizagem, eu estou falando de uma escrita técnica, ou seja, você vai escrever um artigo científico, você vai escrever um TCC, uma dissertação de mestrado, uma monografia de pós-graduação, até um trabalho de doutorado. Aliás, porque o trabalho de doutorado é uma coisa meio que salvadora, esse sistema Zetelkasten, que aliás é bastante parecido com o que eu mesma usei no meu doutorado, só que eu não tive a visão mais ampla que o nosso amigo Luman teve. Eu não tive aí a sacada de gênio que ele teve, que acabou gerando mais de 60 livros publicados e mais de 400 artigos publicados. Eu estou falando de livros técnicos e de artigos científicos naquele sistema de revisão por pares, tudo bonitinho. Então o cara era uma máquina de produção acadêmica e sempre, sempre, a vida inteira ele disse que a produtividade dele vinha do sistema Zetelkasten, que para ele era uma coisa muito simples, muito natural, que ele foi criando organicamente, mas as pessoas achavam que eram simples demais para ser verdade. Mas a verdade é que foi isso mesmo que aconteceu. Essa produtividade absurda desse homem veio de simplesmente escrever uma ideia de cada vez numa ficha de papel. Na verdade, no caso dele não era nem uma ficha, era um pedaço de papel mesmo. Bom, naquele vídeo que chamou tanta atenção das pessoas, eu apresentei o Zetelkasten de um ponto de vista mais teórico, que eu achava importante que as pessoas entendessem a estrutura dele. Mas a gente sabe que na prática a teoria é sempre outra, né? Quando a gente vai botar a mão na massa, sempre surgem dúvidas, coisas que a gente não sabe muito bem como vai resolver. Então hoje eu vou mostrar o Zetelkasten de um ponto de vista mais prático. E eu vou começar naquela linha que a gente já vinha seguindo, que era de anotações em fichas de papel mesmo. E no final eu vou falar, então, seis softwares que você pode usar para implementar isso. Pode ser diretamente no software, ou pode ser depois que você fizer um teste com as fichas de papel. Eu acho que um teste com as fichas de papel pode ser um teste muito interessante, porque essa manipulação física vai te dar uma ideia mais clara de como que a mágica do Zetelkasten acontece. Porque é uma mágica, né? Fazer uma pessoa normal produzir uma quantidade tão grande de textos de altíssima qualidade, de altíssima complexidade. É porque realmente tem ali um temperinho, uma mágica, que vale a pena a gente dar uma olhada em como é que é implementada de verdade. Certo? Se você gostou da proposta, já dá aquele joinha maroto para não esquecer. E se você está chegando agora, meu nome é Ana Lopes. Eu sou fundadora da Mais Aprendizagem. E o meu objetivo aqui é fazer com que você compreenda de uma vez por todas que aprender pode ser alguma coisa muito mais produtiva e também uma coisa muito mais prazerosa. E com essa minissérie de vídeos sobre escrita, eu espero também que a escrita também passe a ser uma atividade prazerosa, porque a escrita está intimamente ligada com qualquer tipo de atividade acadêmica. E na verdade é, depois que você descobre o jeito, escrever se torna uma atividade muito gostosa, simplesmente porque é uma atividade criativa, mesmo quando você está lidando com textos técnicos. Então se inscreve aí pra não perder nenhuma notificação, tem que botar o sininho lá, não esqueça disso. E assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Aqui a gente está sempre falando de vários aspectos da aprendizagem. E se você tem interesse em aprender de forma mais produtiva e prazerosa, você achou o seu lugar. Agora vamos parar de conversa e vamos assistir a nossa aula. Então nós vamos falar como funciona na prática esse tal de sistema Zettelkasten, que foi criado por esse alemão aqui, Nikolaus Luhmann, que já não está entre nós. E ele fazia esses papeizinhos aqui, na verdade do tamanho de uma ficha catalográfica um pouco maior. Eu diria que do tamanho de um quarto de folha A4. Se você pegar uma folha A4 e dividir numa direção, depois dividir na outra, você vai ter um pedaço de papel que é mais ou menos o pedaço de papel que o Luhmann usava pra fazer os seus Zettels. Zettel é o nome dessa ficha, desse pedaço de papel, dessa nota que ele fazia. E Kasten é caixa, e por isso o nome do sistema Zettelkasten. E acontece que o Luhmann escreveu 90 mil desses papeizinhos aqui. Juntou tudo nesses arquivos que hoje são objeto de estudo lá na Alemanha, e não estão estudando isso só porque ele escreveu um monte de ideias soltas em pedacinhos de papel. Não foi bem assim. Na verdade, ele criou um sistema por trás disso, e esse sistema é que gerou a produtividade absurda que ele alcançou, produzindo tantos livros, tantos artigos. Então, o fato é que esse sistema que ele criou aqui, que estava nos arquivos dele, tinha uma estrutura interna, que a gente representa nessa imagem aqui. Lembrando que as cores aqui são só para diferenciar tipos de cartões, tipos de papeizinhos, tá bom? Então, suponha que você lê um artigo sobre um assunto, sobre o qual você quer escrever. Depois você vai ler mais alguma coisa sobre esse assunto, ou um dos assuntos que você gostaria de escrever, e num livro, e aí você anota ali todas as referências do livro. Esses cartões aqui que eu marquei em rosa só para diferenciar, que são as notas de referência, ou os cartões de referência, são justamente onde estão anotadas todas as especificações da referência. A gente sabe que quando a gente fala em referência bibliográfica, eu tenho que colocar aqui as informações completas, suficientes para eu encontrar, para qualquer outra pessoa encontrar essa referência, se, por exemplo, eu estiver usando essa referência num trabalho, num artigo científico, num TCC, o que quer que seja. Mas eu também tenho outras fontes de informação. Eu tenho, por exemplo, as aulas que eu assisto, palestras que eu assisto, vídeos no YouTube que eu assisto, e a partir dali podem aparecer ideias interessantes para aquele trabalho que eu estou fazendo. Fora que, uma vez que eu estou imersa num ambiente de muito estudo, de muita leitura, de muita aula, de muita coisa, o meu cérebro começa a fermentar aquelas ideias ali e eu começo a ter ideias sobre esse mesmo trabalho até debaixo do chuveiro. Então, as minhas ideias vêm dessas referências aqui. Essa nota aqui, normalmente, você não precisa ter essa nota. Essa aqui seria para dizer, essa aqui são as minhas ideias, que saíram da minha cabeça, que é a fermentação, o produto de tudo que você leu, estudou, ouviu, conversou, e aí começa a pipocar ideias aqui. E aí, o que acontece? Em cada coisa que você lê, você escolhe aquelas ideias mais interessantes desde que você já tenha entendido essa ideia e aí escreve com as suas próprias palavras o que você entende por essa ideia. O que é uma ideia? É um conceito, é um argumento a favor de uma tese, é a definição de alguma coisa, mais uma explicação com um exemplo, alguma coisa assim. É um pedaço de um texto que se concentra numa única ideia. É isso que você vai botar em cada cartão. E sempre com as suas palavras. E não é para você achar que você vai ler um artigo e vai tirar daquele artigo todas as ideias que forem minimamente interessantes e que talvez algum dia, quem sabe, você vai usar. Não. Você tem que fazer uma seleção, porque senão você nunca vai dar conta de anotar tudo o que você lê, estuda, assiste e tal. Você tem que... Na verdade, isso aqui é um repositório das melhores ideias que você encontra na vida sobre os temas que você está trabalhando. Então, você escreve lá as suas notas a partir desse artigo. Aqui tem quatro notas. A partir desse livro, de repente, a pessoa tirou quatro notas. De uma aula, de repente, tinha três ideias interessantes. E eu tive aqui quatro ideias nesse início aqui de produção do meu Zé Telkasten que foram ideias da fermentação mental que aconteceu na minha cabeça. Então, esse aqui é o corpo. Isso aqui é o que mais tinha naquelas gavetas lá. Eram essas fichas aqui onde você tinha a ideia descrita com a linguagem formal, mas a linguagem do Luhmann, a compreensão dele daquela ideia. Nunca um copiar, colar. Nunca ficar olhando para o livro e tentando parafrasear. Não. Tem que ser uma ideia que você entendeu. E aí você consegue escrever sobre essa ideia. Se você não consegue escrever sobre essa ideia, esse conceito, alguma coisa assim, é porque você não compreendeu ainda. Então, é melhor você estudar, compreender, de repente ler mais alguma coisa sobre isso, até que você seja capaz, se sinta capaz de escrever sobre aquilo. Ok? Acontece que, normalmente, a gente não trabalha com um tema só. Mesmo que você esteja focando na sua monografia de pós-graduação, por exemplo, ou num artigo científico, ou num TCC, dentro desse único objeto de escrita que você quer produzir no final, tem vários temas. Por exemplo, a teoria X que tem a ver com o seu tema de pesquisa. Qual a importância dela? Por que você vai usar essa teoria para interpretar o seu trabalho? Então, eu tenho que justificar isso. Eu tenho que encontrar material sobre isso para saber se é essa teoria mesmo que eu vou usar e por quê. Geralmente, eu tenho uma parte que é mais experimental ou que é mais de análise, então eu tenho que usar alguma metodologia. e aí tem uma série de metodologias que eu poderia usar. E aí eu tenho que fazer todo um processo de entender as metodologias e escolher uma de forma justificada. Vou escolher essa aqui porque, nesse caso, me parece que essa metodologia é a mais interessante. Mas você só vai saber isso depois que você conseguir listar e entender e escrever sobre uma série de metodologias. Então, esses temas aqui são o que a gente chama de notas de índice. O índice dos conteúdos, dos assuntos que você está discutindo dentro do seu Zé Telkasten, que você está escrevendo aqui. Então, por exemplo, eu comecei a falar da importância da teoria X que começou nesse cartão aqui. A primeira anotação que eu fiz de uma ideia baseada nesse artigo aqui foi esse cartão. e esse aqui foi meio que uma continuidade. Talvez um exemplo mais específico dessa ideia. Talvez o próximo assunto mesmo. Mas a verdade é que eu escrevi dois cartões a partir desse texto e que eles, na verdade, viram uma sequência. Isso é comum de acontecer. Mas outra coisa que é muito mais legal de acontecer é quando você descobre que tem um cartão aqui que se conecta com outra coisa que você, por exemplo, viu numa aula. e que esse material que você viu na aula se conecta com uma outra coisa que você leu nesse livro. E que essa coisa que você leu nesse livro acabou produzindo uma ideia daquelas que a gente tem debaixo do chuveiro e você escreveu essa ideia aqui. Então, o que você tem aqui é um pedaço de texto que pode ser um pedaço da sua monografia em que você está falando da teoria X. aqui eu tenho um outro pedaço de texto que está falando das metodologias. Então, a mesma coisa. Partiu de uma ideia e alguém te perguntou qual é a metodologia que você vai usar. Você falou, ah, mas o quê? Aí, a partir dessa conversa a pessoa te deu umas ideias que você anotou que você entendeu aqui. Aí, na aula, a professora falou alguma coisa, você achou essa ideia que tinha tudo a ver e você anotou aqui também. No livro, ele já falava de alguma coisa aqui logo no início. Lá pelo meio, ele fala de novo. e no artigo também. Geralmente, os artigos científicos aplicam alguma metodologia. Então, você também tem alguma coisa aqui. Então, tem uma outra sequência aqui de cartões que fala sobre as metodologias. E, além dessa sequência, apareceu aqui, à medida que eu fui fazendo, a gente vai ver qual é o processo que vai gerar isso aqui, o cartão que é uma coisa que saiu desse artigo que eu achei que tinha a ver com alguma coisa que a professora falou e que eu achei que tinha a ver com uma ideia que eu comecei a desenvolver provavelmente a partir dessas duas aqui, de outras coisas que eu vi. Ou com alguma conversa que eu tive com alguém, com meu orientador, com meu colega e tal. Então, aqui está começando a aparecer uma sequência de ideias que pode também virar um pedaço do seu texto. Talvez, nesse ponto, ainda esteja muito curtinho, você não sabe ainda rotular para colocar no índice, mas, em algum momento, se esse texto realmente for crescendo, você tiver aqui um conjunto grande de notas, você vai olhar para isso e vai falar, bom, esse conjunto de notas está falando sobre o assunto tal. Aí você vai lá e cria mais uma nota de índice. Então, você vai ter esses dois tipos de sequências aqui. Sequências que são já em cima de temas que você já identificou que precisa falar deles e já começou a escrever sobre eles e você vai ter conjuntos de notas que começam a se interligar e formar textos maiores. Você juntar o que está escrito aqui com o que está escrito aqui com o que está escrito aqui. Eu já tenho mais ou menos, essas notas aqui têm umas 150 palavras mais ou menos, que é o recomendado. Você já vai ter ali umas 450 palavras, que é o tamanho de um artigo pequeno ou médio de um blog, por exemplo. Pode ser uma subsessão de um capítulo da sua dissertação, do que for. Então, pode ser texto que você vai incluir em alguma coisa que você não vai escrever. Normalmente, quando a gente precisa escrever, a gente não escreve uma coisa só. A gente escreve a dissertação, da dissertação tira um artigo para um evento, aí desse artigo para o evento a gente já prepara um artigo mais maduro para uma revista e assim a coisa vai andando. E isso aqui tudo vai sendo reaproveitado e enriquecido a cada dia que você lê mais alguma coisa. Então, essas aqui são as que a gente chama de notas permanentes que vêm dos rascunhos, das minhas anotações de aula, do que eu sublinhei no livro, do que eu sublinhei no artigo. e essas aqui são as notas permanentes e os rascunhos são as notas temporárias que depois a gente vai descartando ou deixando para lá e segue selecionando ideias interessantes. A gente vai ver em detalhes o processo que foi uma coisa que eu só passei rapidamente no outro vídeo. Então, isso aqui foi uma bela de uma revisão para você do que é essa estrutura interna das notas do Luhmann no sistema Zettelkasten. Agora, vamos para a prática. Vamos ver aqui um cartão. Suponha que você vai começar um Zettelkasten. Qual é a cara típica de um cartão? É o seguinte, cada cartão tem que ter um identificador único. Por quê? Porque se você falar que o cartão A está conectado com o cartão B, não pode ter cinco cartões B porque senão você não vai conseguir encontrar com qual dos cartões B que você realmente tinha feito a conexão há seis meses atrás. Então, é importante que cada um tenha um identificador único. Uma forma fácil de fazer isso é simplesmente numerar. Um, dois, três, quatro, cinco. O Luhmann fazia uma coisa um pouco mais sofisticada, mas a gente não vai precisar disso aqui porque a gente não vai, mesmo que vá fazer um teste manual, no máximo a gente vai produzir ali umas cem notas que seria um pacotinho de fichas pautadas, que é o que eu sugiro para você começar a ver como é que a coisa funciona, né? Para você começar a produzir, juntar quatro, cinco, seis notas e produzir um texto de um tamanho legal que comece e termine um pedaço do seu assunto, ok? Além disso, geralmente tem um título que corresponde ao título que você dá para essa ideia. Então, por exemplo, se eu estou conceituando alguma coisa, eu dou o título, o nome desse conceito, né? Então, se eu vou definir o que é engenharia de materiais, eu vou colocar como título engenharia de materiais e aqui eu vou escrever a definição que eu tenho na minha cabeça sobre engenharia de materiais. Então, tem o título. Aqui, você tem a referência com a identificação, que é essa identificação que vai aparecer desse lado aqui lá no cartão de referência. E se for um livro, geralmente, a gente precisa da página, principalmente se você está escrevendo texto científico, né? Porque você vai dizer, eu tirei essa ideia do livro tal, da edição tal, na página tal. Então, aqui vai ver o número do cartão, onde estão os dados de referência, que são aqueles cartões rosinhas, né? E se preciso, a página. Aí, aqui tem um texto que descreve uma ideia única, uma ideia que você consegue lendo só esse cartão e entendendo o que ele fala, né? É uma nota permanente e ela tem que ser compreensível e tal. Eu não posso depender de outras notas para entender essa nota, ok? E também não pode ter cinco, seis e dez, até porque o espaço não permite, principalmente se você está fazendo usar teu cartão em físico, né? Então, idealmente, você está falando aí de escrever um ou dois parágrafos, aproximando mais ou menos cento e cinquenta palavras. Esse número aqui é meio mágico, ele realmente é um número muito bom para você descrever com clareza e com riqueza de detalhes uma ideia de uma forma bem completa, ok? Então, aí aqui, eu continuo no segundo parágrafo, né? Esse texto deve ser escrito em uma linguagem próxima que vai ser usada no texto final. Por que eu não falei assim? Uma linguagem formal. Porque, por exemplo, se eu estou criando um Zé Telcassi para criar artigos de blog, a linguagem não é tão formal assim. Mas se eu estou escrevendo um texto técnico, eu vou usar a linguagem formal. E se a maioria das minhas publicações serão em inglês, eu já posso escrever isso aqui em inglês formal. Isso foi o que eu fiz, por exemplo, na minha tese de doutorado. Eu sabia que tudo que eu ia publicar a partir dali, e eu publiquei vários artigos, escrevi a tese toda em inglês, eu fiz isso. Eu fui anotando todas as coisas no inglês, já bem próximo daquilo que acabou saindo nas publicações mais tarde. Certo? Você vai usar os jargões naturais da área quando for o caso, vai escrever as frases com uma boa estrutura, e sempre, sempre, sempre usar suas próprias palavras. Não é para ficar copiando e colando, que é um risco muito grande quando você já começa de cara com o Zetelkasten digital. Certo? É por isso que eu estou sugerindo que você faça uma primeira experiência com 100 ideias, vai levar um mês para fazer isso, se você usar o processo de trabalho que eu vou mostrar aqui. E aí, quando você já tiver realmente entendido como a coisa funciona, e se acostumado a escrever com as suas próprias palavras, você recomeça, pega algumas, eventualmente, algumas dessas ideias que você já usou e joga no seu sistema digital. Ok? Então, vamos lá. Então, essa ideia, geralmente, além dela vir de uma determinada referência, ela está ligada a um tema que você definiu como importante para a sua vida, um dos temas que você estuda. Certo? No caso do Luhmann, ele tinha várias áreas de interesse. Então, ele tinha muitos temas. E aqui, eu posso também, eu posso, essa nota, ela pode estar contida ou pode ser uma nota interessante, não só para um tema inicial no qual você começou a escrever, mas ela pode ter a ver com algum outro tema também, que você já tem lá no seu índice. E eu posso já estar ordenando essas notas, eu posso já ter chegado ao ponto de estar ordenando essas notas numa sequência. Então, eu tenho o cartão anterior, que meio que dá uma introdução para essa nota aqui, ou que fala de uma coisa que tem que ser sabida antes de eu chegar aqui. E eu tenho o próximo. Se eu tenho isso aqui, eu consigo reconstituir toda a sequência de ligações e produzir um texto que logo de cara já vai ter alguma coerência ali. Claro que na versão final você vai poder mexer, vai poder reorganizar algumas ideias, isso é super comum de acontecer. Mas aqui eu já tenho uma ideia de como que isso aqui já está se transformando em um texto. Então, eu sei o que vem antes, que é o cartão com esse identificador aqui, e já sei o que vai a seguir aqui dentro deste tema, que provavelmente é o tema de um artigo, por exemplo, ou de um capítulo da sua tese. mas ele começou quando eu estava lendo sobre o tema X, que é outro tema. Ok? Então, eu estou falando genérico aqui, mas depois eu vou mostrar exemplos concretos. Então, vamos lá. Ah, e eu posso ter relações que eu ainda não coloquei uma ordem com outras notas. Eu não tenho uma ordem específica, mas eu sei, por exemplo, que essa nota H aqui tem a ver com essa nota que eu acabei de criar. De alguma maneira, elas estão relacionadas. Então, eu posso mostrar aqui, olha, veja também esse cartão, veja também esse cartão. Talvez eu ainda não tenha conseguido elaborar bem qual é a conexão. Então, eu preciso continuar trabalhando, continuar lendo, continuar fermentando as ideias, até que eu encontre a conexão e consiga fazer um terceiro cartão, por exemplo, que junte essas duas ideias, que explique a conexão entre essas duas. Enfim, esses ver também aqui são outros cartões com outras ideias que têm uma relação com essa ideia aqui, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver como seria uma nota de referência. Ela também tem um identificador único, não pode repetir, ah, essa é a primeira nota de referência, então vai ser um também. Não. Se você começou escrevendo uma nota com texto, aquela é a nota 1, essa aqui vai ser a nota 2, tá? Lembrando, isso aqui é rosa só para dizer que isso aqui é uma nota de referência, tá? O que muda? Ela vai ter um título que normalmente é o título do artigo, do livro, do vídeo, da aula que você assistiu, tá? E ela vai ter a referência completa, super importante. Se você está no digital, você pode simplesmente copiar o DOI, que é o identificador único de artigos científicos, né? Você também pode usar um link externo, um link para um arquivo onde você tem essa referência. você tem que ser capaz de a qualquer momento encontrar essa referência aqui. O ideal é que você tenha uma referência que seja acessível externamente, porque é a referência que você vai colocar no seu trabalho final. Tem que ser uma referência completa, ok? E eu posso, ou não, né? Eu posso relacionar aqui todas as notas que eu produzi a partir desse material. Ah, mas vai caber numa fichinha? Vai, porque você vai selecionar muito bem quais as ideias que você vai parar para escrever, porque senão você não para de escrever. Se você, cada coisa nova que você aprender, você quiser escrever cada uma das ideias relacionadas àquela coisa nova, você nunca mais para de escrever no primeiro livro, né? Então, o que você vai fazer é uma seleção muito, muito bem feita daquilo que realmente vale a pena escrever. E aí, você vai ter aqui, mesmo que isso aqui seja um livro, né? Porque isso aqui pode ser um artigo, um livro, um vídeo e tal. Mesmo que seja um livro ou um curso inteiro, né? Aqui não é a aula, é o curso XYZ, por exemplo. Você aqui consegue listar uma quantidade bastante grande de notas relacionadas, tá? Então, se você estiver passando muito desse limite é porque provavelmente você está listando notas demais, criando notas demais a partir de uma única referência, a não ser que a referência seja uma enciclopédia. E, opcionalmente, você pode fazer um resumo ou uma resenha curtinha sobre esse material. As notas relacionadas também são opcionais, então tem gente que prefere colocar todas as notas relacionadas aqui, todas as notas que eu produzi a partir da leitura ou de assistir esse vídeo e tal. E tem gente que prefere no final fazer um pequeno resumo ou resenha, né? Sendo que a diferença aqui basicamente é o resumo simplesmente replica o que você entendeu que o autor falou. E a resenha coloca também alguma opinião sua, ok? Então, você vai fazer um pequeno resumo aqui e isso é opcional, você pode ter ou não. Se você vai precisar desse resumo para o seu trabalho final, por exemplo, esse é um artigo científico e ele faz parte da sua revisão bibliográfica provavelmente, então você pode já fazer o resumo aqui enquanto você acabou de ler o artigo, porque aí você está com as ideias frescas na cabeça, você consegue fazer esse resumo com mais facilidade. Mas se não for o caso, você não precisa fazer um resumo assim tão certinho, mas você pode fazer algumas anotações sobre coisas que você achou aqui e de repente associar com notas onde você elaborou essas ideias que você colocou no seu resumo, tá? Então, isso aqui é mais ou menos livre, o importante é você ter a referência completa, porque a última coisa que você quer que aconteça é você ter uma ideia muito boa que você sabe que você não tirou da sua cabeça, que você tirou de alguma referência, mas você não encontra a referência e aí você não pode usar a sua ideia muito boa e muito bem escrita, né? Não é isso que a gente quer que aconteça. Agora, tem as notas de índice, né? Também tem o identificador único, também tem, aqui é o tema, né? O nome do tema, né? A importância da teoria X, metodologias de pesquisa nessa área, de pesquisa qualitativa, alguma coisa assim. Aí você vai ter as notas relacionadas, aqui já é mais importante você ter as notas relacionadas, né? Tudo que eu já escrevi sobre esse tema. Isso vai, gente, ao longo das semanas, dos meses e dos anos. Se você for ter uma carreira acadêmica longa, você pode fazer como o Luhmann, você tem um grande Zettelkasten e hoje nós temos a facilidade do eletrônico, né? Fazer isso eletronicamente, você não tem limite para quantas notas você pode escrever. Agora, vamos ver um exemplo concreto de tudo isso que a gente viu aqui, porque ficou um pouco ainda na teoria, né? Vamos ver concretamente. vou começar meu Zettelkasten e a primeira nota é uma nota de referência porque aqui eu vou listar todas as ideias que surgirem na minha cabeça e eu sentar para escrever sobre elas nos cartõezinhos, tá? Então, nesse momento, a nota 5, né? Essa aqui é a nota 1, é a primeira. Eu já voltei, eu já escrevi várias e tal, estou pesquisando, olhando o que eu já escrevi e a nota 5 é uma nota relacionada, é uma nota que eu mesmo criei da minha cabeça, ok? Aqui, se não me engano, tinha a nota 6 também, mas, é, problemas de você fazer as coisas sem a automatização dos softwares, né? A gente, às vezes, esquece de fazer as referências, por isso que é bom, às vezes, duplicar. Eu faço daqui para a nota 5, da nota 5 para cá, que aí fica tudo direitinho. Aqui são as notas, aqui a segunda nota, é uma nota de temas que eu acho que eu vou precisar. Eu peguei como exemplo mais concreto aqui, é como eu estaria no início do meu doutorado, né? Eu entrei para fazer doutorado no laboratório de processamento digital de imagens, mas estava todo mundo partindo para trabalhar com vídeo, então eu sabia que o meu trabalho ia ser muito mais relevante se eu trabalhasse com vídeo. Então, eu tinha que aprender a processar a imagem, mas eu também tinha que entender como é que esses processados, esse processamento de imagem ficavam de diferente ou parecido com o vídeo, porque o vídeo é uma sequência de imagens, né? Eu já tenho duas notas relacionadas a esse tema aqui, a 5 e a 6, e o numerozinho está aqui. Aí, a terceira nota que eu vou escrever é um outro tema que eu sei que eu vou ter que mexer, que é o reconhecimento de objetos. Eu posso explicar toda vez que eu escrever alguma coisa que ajudar a entender como reconhecer a presença a ausência de um objeto numa imagem, tá? Porque a gente bate o olho na imagem, a gente vê, se for uma imagem nítida, a gente sabe o que tem ali. Ah, tem uma praia, tem uma pedra, tem um casal andando na praia, tem o sol que está se pondo e etc e tal. E a gente ainda consegue imaginar que é uma cena romântica. O computador, ele não tem essa, ainda hoje, não tem essa capacidade de 100%. A gente tem que detectar os objetos ali para tentar entender o que tem na imagem. Uma nota que eu já escrevi sobre isso é a nota 6. E aqui, uma outra nota de tema que é sobre algoritmos para a imagem. Algoritmo é como você faz o computador executar aquilo que você quer, tá? Isso é fazendo uma definição bem solta, bem simples aqui para leigos mesmo. Tá? Então, quais são os algoritmos que já existem para processamento de imagens? E eu já escrevi sobre isso na nota 6 também. Então, você vê que as notas elas podem estar relacionadas a vários temas. Ok? Isso é super comum e isso é muito bom que aconteça. Aí, vamos começar aqui a escrever, de fato, as ideias. Essa é a nota 5. A última aqui foi a nota 4. 4, né? Então, eu estou montando isso. São as primeiras fichas históricas, isso aqui, as primeiras fichas do meu Zettelkasten. Então, essa é a nota 5. Ela vem da onde? Vem da referência 1, que eu lembro que são as ideias da minha cabeça. Normalmente, isso aqui não precisa. Se não tem referência, eu já sei que é uma ideia da minha cabeça. Eu só estou dando um exemplo para não pegar um artigo específico. Mas, essa referência 1 aqui, essa nota 1, poderia ter referência para um artigo, que foi onde eu comecei a estudar esse assunto, ou um livro, que foi onde eu comecei a estudar esse assunto. Enfim. Aí, aqui eu escrevi, isso aqui realmente eu escrevi da minha cabeça, porque afinal de contas eu fiz doutorado nisso, isso aqui é o BABAR, o que a gente aprende realmente na primeira semana que você está estudando aquele negócio. E, o tema sobre o qual eu estava escrevendo tinha a ver com algoritmos, certo? Que está descrito, esse tema, na nota de índice 4. Mas, ele fala sobre imagem e vídeo, que é a nota de índice 2. E, ele está relacionado com a próxima nota, que é a nota 6. Tá? Então, ver também a nota 6. A nota 6, na verdade, ela precisa, eu preciso saber como a imagem é representada no computador, para depois poder pensar nesse outro assunto, tá? Que a gente vai ver. Mas, só para deixar você sabendo, isso aqui é um texto de 113 palavras e que explica bem claramente, bem detalhadamente, como é que eu faço a representação de uma imagem, inclusive, dou um exemplo de uma imagem de um tamanho tal, qual seria o tamanho em megabytes dela. Ok? E a próxima nota que eu escrevi foi uma introduçãozinha a algoritmos de detecção de bordas nas imagens, né? Que é o primeiro passo para você conseguir segmentar áreas que vão me possibilitar segmentar objetos, né? Interpretar como objeto, como pessoa, como mar, etc. E aí, aqui tem toda uma explicação que já é mais técnica, vem da minha cabeça isso aqui também, poderia ver de um livro que eu estou estudando de processamento de imagens e tem a ver com dois temas, com reconhecimento de objetos, que é a referência que está descrita na nota 3 e com algoritmos de processamento de imagens, que é um tema que está descrito na nota 4. Ok? Então, eu tenho aqui dois cartõezinhos em que eu já escrevi duas ideias, certo? Esse carinha aqui aqui eu já tenho, já começo a criar uma conexão. Dentro do tema imagem e vídeo, na verdade seria dentro do tema, foi um erro aqui, tá? Dentro do tema imagem e vídeo faz parte desse tema aqui. Mas dentro do tema algoritmos de processamento, o vídeo anterior seria o 5, que é justamente aquele onde eu explico como que as imagens são representadas. Eu preciso dessa informação, então eu explico, as imagens são representadas assim, dou um exemplo e tal, e aí eu começo. Bom, vamos ver aqui os algoritmos de detecção de bordas, que é uma coleção de algoritmos dentro dos vários algoritmos de processamento de imagens, tá? Então, detecção de bordas é uma tarefa de processamento de imagens. então eu só tenho um errinho aqui, tá gente? Vocês corrijam aí na cabeça de vocês. Isso aqui seria do tema algoritmos, ó, o anterior é a 5, talvez depois eu vá escrever a próxima, que eu falei rapidamente dos três algoritmos mais básicos de detecção de bordas. E eu explico eles de uma forma bem superficial, pode ser que a próxima que eu vou colocar aqui, e aí vai ter a anterior e a próxima, seja uma explicação mais detalhada, por exemplo, do algoritmo de Roberts, com as matrizes, com toda coisa lá que eu tenho que colocar. Pra quem entende de processamento de imagens, sabe do que eu tô falando, se não sabe, não tem problema. Importante que você entenda as conexões que eu tô criando aqui. E aí, se eu realmente for explicar o algoritmo de Roberts, isso for a continuação desse texto, eu vou botar aqui o próximo é a nota 7. Então, a anterior foi a 5, a próxima será a 7. Nem sempre é assim na ordem, porque à medida que você vai escrevendo mais coisas, você vai encaixando ali, por exemplo, a nota 6 com a nota 58. E aí, da 58, você volta pra 13. Da 13, você vai pra 117. E assim é que você vai construindo o seu texto. Isso é o processo natural mesmo de construção de conhecimento. A gente não constrói conhecimento de uma forma linear. Então, é bem importante porque isso aqui replica a forma como a gente vai construindo o nosso repertório de conhecimentos. Da mesma maneira que o mapa mental replica a forma como a gente raciocina, esse sistema replica a forma como a gente constrói conhecimento. Ah, e tem uma coisa. Se você nunca ouviu falar de mapas mentais, eu vou te dizer só o seguinte. Mapa mental é a ferramenta de aprendizagem mais poderosa que existe. Então, se você ainda não conhece ou aprendeu meia boca em algum lugar e acabou não se entendendo com ele, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com quatro, cinco vídeos na verdade, que são um mini curso pra você aprender a usar mapas mentais. Porque realmente vai fazer muita diferença na sua capacidade de aprender e de raciocinar em cima daquele conteúdo que você tá consumindo. Certo? Agora, vamos voltar lá pro Zettelkasten, que é uma ferramenta que tem um papel bastante similar ao dos mapas mentais de realmente melhorar muito a nossa produtividade. Ah, e só pra deixar registrado aqui, esse texto é um pouco maior, tem 138 palavras. Então, você vê que é realmente um número de palavras bastante bom, né? Essa média de 150 aí é bastante bom pra você elaborar bastante bem uma ideia. Uma ideia de cada vez, ok? Então, vamos pra parte mais importante, que é o fluxo de trabalho. Tá, comecei a escrever as minhas primeiras três, quatro, cinco ideias, todas relacionadas a, de repente, um capítulo de um livro que eu li e tô super animada e tal. Como é que eu vou continuar a coisa daqui pra frente? O ideal é que você tenha uma rotina de todo dia escrever pelo menos uma nota. Eu sugiro três notas por dia, porque com isso você consegue num semestre escrever um conteúdo de um pequeno livro, de um livro assim, de umas 250 páginas. Claro que você não vai usar todo esse conteúdo e transformar na sua monografia. Algumas partes desse conteúdo não vão ser úteis pra sua monografia, mas dá perfeitamente bem pra você tirar uma boa monografia muito bem escrita usando ali metade desse material. Ok? Então, esse fluxo de trabalho aqui é pra você fazer todos os dias. E a partir daí você não só treina a sua escrita, mas constrói o seu conhecimento na forma, de uma forma mais orgânica, da forma que o cérebro realmente trabalha. Ok? Então, vamos lá. Primeira etapa, primeiro passo que você dá é estudar as referências e aqui eu tô falando de uma maneira bem genérica. Ou seja, num dia você vai ler um artigo ou pedaço dele, no outro dia você vai assistir um vídeo no YouTube que é uma palestra de alguém que está falando sobre esse assunto, ou alguma coisa que eu relata. No outro dia você pega lá o capítulo de um livro, no outro dia você tá conversando com um colega e ele te dá uma ideia muito legal, no outro dia você tá tomando banho e aí você é com aquela fermentação de todas aquelas coisas que você tá estudando e escrevendo e fazendo mapa mental e não sei o que, aí você começa a ter muitas ideias. Isso é natural, isso vai acontecer, você não precisa ficar ansioso ou ansiosa para que as ideias apareçam, porque elas vão começar a aparecer, mesmo sem você se dar conta. E aí você começa a escrever, tem lá um caderninho onde você faz o rascunho, que é a nota temporária, e depois vê se aquela ideia realmente é interessante e se for, elabora, né? Então, que é, então, a segunda etapa é justamente esse, a coleta das notas temporárias, né? Que pode vir dos artigos, dos vídeos, das suas ideias de baixo chuveiro, então você vai coletando em alguns lugares, né? Geralmente é um caderninho e o caderno de que você usa em aula, alguma coisa assim, ou você tem lá uma pilha de artigos que você marcou com marca-texto, alguma coisa assim, tá? Então, em alguns lugares que você já sabe que você vai ter que consultar naquele dia, estão as suas notas temporárias, os seus rascunhos. O terceiro passo, então, é você olhar no final do dia para esse monte de notas temporárias, ou talvez no dia seguinte, dependendo de como for a sua organização de tempo, e selecionar as melhores ideias dentre aqueles rascunhos que você fez. Aquela coisa que você sublinhou no livro, aquela coisa que você rascunhou a partir de uma ideia que um amigo te deu e tal, você seleciona aqui três ideias, por exemplo, que é o ritmo que eu sugiro, que é um ritmo que se você gastar ali de 30 a 50 minutos para fazer isso aqui, você já está garantindo que você vai fazer o seu trabalho com calma e vai ter um texto de muito maior qualidade. E o quarto passo não é o último, tá, gente? É porque não cabe tudo aqui. Você vai criar as notas permanentes, ou seja, você selecionou as ideias que estavam escritas em uma forma de rascunho, era um sublinhado, alguma coisa assim, e você vai escrever aqui cada uma dessas ideias. Pode acontecer de uma ideia, que vai acontecer com muita frequência, e quanto mais você tiver lido coisas, mais vai acontecer, de uma ideia te lembrar de outra, e você vai lá e escreve outra nota, e tal. Pode ser que você comece com a meta de criar três e no final crie dez, tá? Isso vive acontecendo comigo. Por isso que eu gosto de deixar cinquenta minutos e ver quantas notas eu consigo produzir a partir desses cinquenta minutos. Geralmente é bem mais que três, tá? Mas se você tiver só os vinte minutos, meia hora por dia, três notas é um bom número. Não dá pra fazer três? Faça duas, não tem problema. O importante é fazer todos os dias pra criar o hábito e desenvolver a sua capacidade de escrever na linguagem que você precisa escrever. Linguagem técnica, linguagem formal, linguagem científica, usando os jargões da área e tal. E se for o caso de você estar introduzindo uma nova referência, você vai criar, então, o cartãozinho de referência pra aquela referência. Então, se eu li esse artigo aqui, essas três notas saindo desse artigo, o artigo ainda não estava dentro do meu Zé Teocássio, eu vou colocar uma nota de referência. Se é um artigo ou um livro que eu estou continuando a ler, não preciso criar uma nova nota de referência. Eu vou simplesmente usar aquela mesma referência pra dizer, ó, essa ideia também veio desse artigo aqui que eu tinha começado a ler ontem, certo? Agora vamos pros próximos passos. O quinto passo é você olhar as três notas que você acabou de escrever e ver se elas têm a ver com outros temas que não o tema inicial. Geralmente, quando você vai escrever uma ideia, você já vem com um tema, ela já está meio que relacionada com o tema do teu trabalho. Você já selecionou porque ela tinha uma relação com o teu trabalho e tinha uma relação através desses subtemas aqui do teu trabalho. Então, essa é a hora de você fazer as conexões, ou seja, escrever que essa anotação aqui tem a ver com o tema Metodologias Possíveis e que essa outra anotação aqui tem a ver com o tema Importância da Teoria X. poderia ter a ver com os dois? Poderia, não tem problema nenhum. E pode acontecer também de você escrever uma nota de uma ideia que você achou super interessante, mas ela ainda não se encaixa em nenhum dos temas. Aí você pode decidir mais pra frente o que você vai fazer. Você vai criar um tema novo, porque esse tema pode render muita coisa, você acha que pode render muita coisa, ou se você vai deixar ela ali pra depois tentar conectar com outra coisa. Que é o sexto passo. O sexto passo é você pegar essas mesmas três notas que você já associou com todos os temas que elas têm a ver, não precisa ser um só, e você vai começar a associar com notas que você já fez. Então, você pode, por exemplo, essa nota está dentro da Importância da Teoria X. Então, eu vou listar todas as notas que têm a ver com a Teoria X e vou ver se essa nota nova, onde que ela se encaixaria melhor. Ela se encaixa melhor antes dessa aqui. E aí, depois, aqui tem um, está meio em cima, mas essa se encaixa com essa, mas essa se encaixa com essa terceira aqui. Opa, a terceira que estava solta no ar aqui, ela já se encaixou com alguma coisa que eu já tinha escrito antes. Então, eu estou fazendo uma sequência aqui com três notas, um pedaço de texto. E aí, eu posso descobrir também que essa nota tem a ver com essa nota aqui. Ela poderia muito bem estar em uma sequência com essa aqui. E pode ser na ordem inversa também, tá, gente? Ou pode não ter ordem nenhuma. Eu posso simplesmente dizer, essas duas coisas têm a ver. Aí, é aquela coisa do ver também, né? Eu ainda não sei exatamente em que ordem isso se encaixa, mas essas duas coisas estão relacionadas. Aí, eu boto lá, ver também, a nota tal. Esses dois passos aqui de criar conexões com o índice, que são os teus temas de estudo, e com as outras notas que você já escreveu, são o coração da mágica do Zé Teocássen. Se você não fizer isso aqui, você simplesmente vai estar criando um bando de notas soltas. Não vai ter muita utilidade. Ou, pelo menos, vai ter muito menos utilidade do que teve o Zé Teocássen para o Luhmann. Mas ainda não acabou o fluxo de trabalho. O sétimo fluxo é você trabalhou com várias ideias hoje, selecionou algumas e tal. Essas coisas que você introduziu no seu Zé Teocássen geram novos temas, novas questões que você acha que vai precisar explorar mais? Por exemplo, eu poderia não ter associado essa notinha aqui com essa aqui, que foi uma associação daqui para cá. ou mesmo tendo associado, isso continua sendo válido. Esses dois aqui, esses três aqui, de repente, estão criando um novo tema aqui. Não sei, você tem que pensar. Será que apareceu aqui uma questão que eu ainda não tinha pensado e que vai precisar fazer parte do meu trabalho? Ou, se você está pensando numa carreira acadêmica mais abrangente, será que vale a pena eu criar aqui um novo tema que eu vou explorar depois que eu terminar aqui a minha pós-graduação? para tentar fazer um artigo sobre aquela outra coisa? Então, você pode ter essas duas abordagens. A questão é, tem novos temas ou questões? Se tiver, você vai para o oitavo e o último passo, que é criar uma nota de índice para um novo tema. Então, assim, tem esse novo tema aqui, eu vou precisar explorar isso, e já tem até uma notinha aqui, que eu vou ter um identificador dela, e eu vou colocar aqui. E pode acontecer de você identificar um tema ou uma questão que você ainda não sabe nem por onde começar. Você só precisa pesquisar. Aí você coloca lá na nota de índice, porque quando você continuar nas suas leituras, assistindo as suas aulas, as suas palestras, e você for fazer essa revisão aqui, se as notas, com quais temas as notas se conectam, essa notinha vai aparecer lá para você, com esse novo tema. Suponha que aqui a importância da teoria X, metodologias possíveis, e aqui é diferenças entre o autor A e o autor B, ou comparação entre o autor A e o autor B, ou ideias do autor A, do fulano de tal. Eu preciso explorar as ideias do fulano. Aí eu estou lá um belo dia olhando aqui as minhas notas e eu descubro que uma delas fala de uma ideia que na verdade é uma ideia do fulano de tal. Então, essa nota vai estar conectada com essa nova questão aqui. Então, eu posso sim deixar uma questão em aberto nas minhas notas de índice. Por quê? Porque elas vão aparecer nesse momento do processo e em algum momento eu vou começar a colocar coisas que eu estou aprendendo que tem a ver com essa questão e que vão me ajudando aos poucos a responder essa questão ou a desenvolver esse tema. Certo? Então, este é o processo. Se você precisar, volta um pouquinho o vídeo, assiste o processo, anota cada um. Porque se você ficar só, ah, eu vou anotar, fazer três notas e jogar dentro da caixinha, no caso do manual, você não faz as conexões, né? que a parte mais importante é que é o ouro da coisa, né? E se você não faz as conexões, você não começa a criar esses pedaços de texto que vão ser, no final das contas, os capítulos, os subcapítulos do seu trabalho, da sua monografia, da sua tese, da sua dissertação, do seu TCC, do seu artigo, tá? Você vai ter que ficar procurando do zero e vai estar tudo confuso. É melhor você ir pensando isso pouco a pouco. Três notinhas por cada vez, certo? Isso vai ser muito mais produtivo, muito mais divertido, muito mais tranquilo e vai gerar coisas muito mais criativas e muito mais interessantes. Textos muito mais bem construídos, bem argumentados e tal. Então, isso aqui realmente funciona, tá? E funciona para produzir artigos e textos de qualquer natureza muito melhores do que se você fizer daquele jeito tradicional, né? Você começa a escrever a introdução, né? E aí você não sabe muito bem como começar e você para ali. Com isso aqui, não tem isso. Você vai escrever a ideia que tá na sua cabeça agora. Não importa onde ela vai entrar. Isso você decide depois. Ou o próprio Zé Telcácio vai decidindo por você. E aí depois, a introdução, você vai saber exatamente por onde que você tem que começar. Quando você já tem uma ideia do todo, fica muito mais fácil. Ok? Então, é o seguinte, eu sinceramente sugiro que você compre um pacotinho de 100 fichas e pegue um tema que você tem que fazer uma pesquisa, de repente, um trabalho da faculdade, né? Um trabalho de uma disciplina. Não necessariamente um TCC, alguma coisa assim, mas um trabalho de uma disciplina, um trabalho que seja importante, que você queira realmente fazer um trabalho bem feito, ir a fundo. e aí você começa a fazer o teu Zé Telcácio focado nos temas que estão relacionados a esse trabalho. Lendo as coisas que você tem que ler para fazer esse trabalho e tal, escrevendo as ideias e assim você vai criando as conexões, né? E assim você vai desenvolvendo essa habilidade e manipulando fisicamente tem algumas vantagens, né? Só que quando você começa a ter, no caso do Luma, ele tinha 90 mil notas, mas ele teve que desenvolver todo um sistema de indexação para poder lidar com essas 90 mil notas, porque senão ele ia ficar maluco. Numerar só um, dois, três, quatro, cinco, não foi, não numerou de um até 90 mil não, tá? Ele tinha um sistema de numeração muito doido lá, mas que funcionava para ele entender melhor, Para ele manter esses fluxos de sequências de notas que tem a ver uma com a outra. Então, uma coisa legal é você fazer isso. Ah, mas eu não quero ficar comprando um pacote de ficha, não tem problema. Você pode pegar umas folhas A4, até folha de caderno, cortar em quatro partes, que aí vai dar uma folhinha, essa aqui é uma folhinha de uma agenda pequena, tá? Então, uma folha A4 cortada em quatro vai dar uma coisinha desse aqui que parece até a ficha do Luma. Só que aqui tem pauta, tá? E não tem importância. Eu poderia pegar uma agenda velha, que é o caso dessa folha aqui, que é uma folha de uma agenda velha, e arrancar as folhas e fazer disso o meu Zetelkasten de experiência, ok? Mas, no fundo, hoje em dia a gente faz tudo eletrônico, né? E eu sugiro que para ser o seu Zetelkasten definitivo, principalmente para quem vai seguir carreira acadêmica, ou talvez nem vai seguir carreira acadêmica, mas está no mestrado e ainda vai fazer o doutorado e vai seguir mais ou menos a mesma linha, isso vai ser super útil. Então, é uma coisa que você vai levar por muitos anos, então, melhor que seja eletrônico, você pode fazer backup, não vai pegar fogo, não vai desaparecer, as crianças não vão pegar para brincar, então, é melhor você fazer no eletrônico, até porque depois para você pegar todas aquelas notas e juntar num texto, é simplesmente aí sim copiar e colar. Essa é a hora de copiar e colar. Quando você já escreveu as suas ideias, agora você vai copiar e colar e botar num documento só, e formatar, certo? Revisar, obviamente, arrumar alguma ordem, alguma coisa e mandar ver. Mas aí, quando você fizer isso, o teu texto está praticamente pronto, você vai só fazer um trabalho de edição ali, você vai ser o editor do seu próprio texto. Mas depois, tem a questão dos softwares, com que software eu implemento uma coisa dessas? Provavelmente, você já está pensando em uma Evernote ou alguma coisa bem parecida com o Evernote, porque ele é um software muito usado há muitos anos por muita gente e as pessoas têm o hábito de usar o Evernote como esse lugar onde eu coloco as coisas que eu estou lendo, estudando e tal. Às vezes, documento, tem gente que bota tudo ali, né? O Evernote é uma possibilidade, principalmente se você ainda não usa o Evernote, porque se você já usa o Evernote para outra coisa, você não vai querer misturar o Zetelkarsen com o Evernote, porque a concepção é completamente diferente. O Evernote é um lugar para você colocar aquele artigo que você viu, isso aqui deve ser interessante, vou jogar lá um dia eu leio. Claro que 90% daquelas coisas você nunca lê, mas está lá. Se você precisar lembrar, aqui há dois meses, tem aquele artigo, acho que responde aquela pergunta, você vai lá e acha, beleza, tá? O Zetelkarsen é um conjunto de escritos seus, de texto seu que já está escrito, de ideias que você já elaborou na sua cabeça, às vezes com ajuda, a própria escrita ajuda nessa elaboração, e que você já conseguiu escrever um texto que caberia perfeitamente bem dentro do seu texto final, do seu TCC, do seu artigo, etc. Então, ele não é uma lata que você vai colocando tudo que aparece na frente lá e depois, algum dia, você começa a selecionar. Isso é o papel do Evernote como ele é usado tradicionalmente. Então, se você já está acostumado a usar o Evernote assim, a tentação de você ficar colocando coisa que não tem nada a ver dentro do Zetelkarsen é muito grande. Então, eu sugiro que você escolha um software que seja só para o Zetelkarsen, tá? Seja qual for o software. Eu vou dar aqui seis opções, vou dizer mais ou menos as características de cada uma delas e vou dizer qual que eu uso hoje, certo? Se você gostou dessa última dica aí, já dá aquele joinha, né? E vamos lá ver quais são os softwares que eu indicaria para você, certo? Para você escolher entre esses aí. São todos gratuitos, ok? Esse vale o joinha, não vale? Se você ainda não deu o joinha, agora é a hora. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, então agora é a hora mesmo, né? Então vamos lá ver que softwares são esses. Eu já listei todos aqui, né? Para você ter uma ideia geral, são seis softwares, tá? Alguns mais conhecidos, né? O Evernote está aqui, eu já falei um pouco do Evernote, é um software muito, muito conhecido. Eu uso o Evernote, eu tenho um bocado de material dentro do Evernote, mas o Evernote é um software proprietário e ele me gerou alguns probleminhas, porque eu usava algumas funcionalidades que estavam antes na versão gratuita e que depois passavam para a versão paga, que antigamente era muito baratinha e hoje em dia não é tão baratinha assim, não chega a ser caríssimo, mas não é tão baratinha assim, então, e é em dólar, né? Então a gente fica meio chateado, porque a funcionalidade que eu mais usava foi de repente retirada da versão gratuita e eu fiquei chateada com isso e parei de usar o Evernote. Tenho lá o material que eu não posso jogar fora, mas o que eu fazia com aquela funcionalidade eu tive que passar a fazer de uma outra maneira. O pessoal que está ligado no Zetelkasten está muito falando em usar ou o Obsidian ou o Notion. São dois softwares muito jovens. O Obsidian, se não me engano, nesse momento que eu estou gravando o vídeo ainda é a versão beta e o Notion faz um pouco mais sucesso, um pouco mais conhecido e o Obsidian me parece que é um pouco mais completo, ele mostra uma malha de ligações aqui entre as notas, é uma coisa bastante interessante do ponto de vista de você enxergar conexões entre os nós, sendo cada nó uma nota que você escreveu. mas de qualquer maneira eles são softwares proprietários também, atualmente gratuitos. Como isso vai evoluir a gente não sabe ainda. Além do mais, eu acho que eles tem uma... eles induzem você a trabalhar de uma maneira que não é ideal para a implantação do Zetelkasten. mas você pode experimentar o Notion aí que está super na moda, todo mundo falando que o Notion faz tudo, esse negócio de ferramenta que faz tudo. Também, se você perder os arquivos e os arquivos não forem portáveis, você fica em uma situação bastante difícil. Isso é uma coisa importante, portabilidade. O próximo, que é o mais parecido com o Evernote que tem, é o Zorro Notebook, que é um aplicativo dessa empresa, Zorro, não é assim tão conhecida como a Evernote e tal, mas ele tem um papel bastante similar ao do Evernote e é 100% gratuito. No site da Zorro, desse software aqui, eles dizem que nunca vai ser cobrado porque isso não é o principal negócio deles e que eles só queriam ter um software que fosse gratuito que as pessoas vissem a qualidade dos softwares que eles constroem. então, eles estão prometendo que esse software nunca vai ser pago. Pode ser que eles parem de desenvolver em algum momento, mas me parece um software bastante interessante e mais ou menos no estilo do Evernote. E por que que eu não uso esse? Ele tem bastante coisas, eu já estava acostumada com o Evernote e tal. Eu não uso porque ele é um software proprietário, como o Obsidian é, o Notion é, ou seja, é um software que tem dono e o software que tem dono, o dono pode simplesmente resolver não te dar mais suporte, o dono pode simplesmente resolver tirar o software do mercado e ele fica obsoleto. O formato de gravação do arquivo não é um formato que você pode levar para qualquer lugar, né? E aí a gente entra nos softwares de código aberto, que são o Zettler e o Joplin. Esse software aqui em particular é feito por um cara só, tem lá umas pessoas que ajudam ele, bem no estilo de open source, de código aberto e ele fez tendo o Zettelkassen em mente, por isso que o nome dele é Zettler. Eu falo Zettler porque ele não bota o E aqui no nome. E eu usei o Zettler por vários meses, muito tempo, quase um ano e ele é bom, ele realmente tem funcionalidades que facilitam bastante a implementação do Zettler mas eu comecei a me incomodar com uma questãozinha dele e comecei a procurar alternativas e aí encontrei o Joplin e o Joplin é muito engraçado a história dele porque ele não foi pensado para ser um aplicativo para construir o Zettler ele foi pensado para ser um substituto gratuito de código aberto para o Evernote acontece que da forma como ele foi construído ele acabou sendo para mim na minha opinião o software mais apropriado para você montar o seu Zettler casting se você montar do jeito certinho usar as ferramentas que tem que usar então ele é realmente um aplicativo que você olha para a tela você vê toda a estrutura do seu Zettler casting ali e qualquer coisinha que você queira detalhar está ao passo de um ou dois cliques então fica muito bem organizado e faz você trabalhar da maneira correta ele te ajuda a trabalhar da maneira correta e não ficar fazendo um monte de copia e cola pega um artigo lá que está em pdf começa a copiar uns pedaços e jogar não você tem que fazer isso de uma maneira um pouco mais de acordo com aquele processo de trabalho certo? não tem copiar e colar dentro do seu Zettler casting tem só texto seu e pode estar relacionado com algumas referências estará quase sempre relacionado com referências que você usou mas tem que ser texto que você escreveu com as suas palavras certo? então na minha opinião o Joplin que é o que eu estou usando hoje é o melhor software nesse momento para implantar o seu Zettler casting então se você quiser baixa lá é gratuito procura por esse nome e tem pouca coisa em português sobre ele mas ele não é tão difícil assim a instalação é bem tranquila apesar de ser software de código aberto e tal uma instalação no Windows bem tranquila e aí você tem algumas configurações tem que ler um pouquinho de inglês para entender como configurar por exemplo onde ele vai gravar os arquivos e tal então precisaria de algumas configurações muito rápidas mas com essas configurações você tem um sistema Zettler casting perfeito quer dizer pode ser que não seja perfeito mas até agora eu não encontrei grandes defeitos eu só encontrei qualidades eu realmente tenho uma visão da tela muito boa do que que eu estou escrevendo de como que isso vai ficar de com que que aquilo se relaciona então realmente consegui montar uma estrutura muito bacana inclusive eu cheguei a pensar em montar um tutorial sobre como você configurar o Joplin para fazer um Zettler casting tá poderia até ser um tutorial em vídeo aqui no YouTube mas o que seria mais prático seria um tutorial em texto até porque o Joplin por ser um software jovem ele provavelmente vai passar por uma série de mudanças ele volta e meia você abre e fala tem uma atualização tem uma atualização até agora não aconteceu nenhum desastre dele mudar completamente eu acredito que isso não vai acontecer porque já tem muita gente usando mas de qualquer maneira se eu faço um tutorialzinho em texto fica mais fácil de eu atualizar esse tutorial de tempos em tempos para que a cada versão a gente tenha mais ou menos os mesmos passos ali para você montar a estrutura que eu considero hoje a estrutura ideal para trabalhar com o Zettler casting claro que eu não vou fazer esse tutorial se não houver interesse então se você tem interesse comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida sobre como usar o Zettler casting manual que foi o que eu mais expliquei aqui coloca aí embaixo também então o importante é que vocês me deem esse retorno se vale a pena eu coloco lá um pdf eu aviso aqui talvez até no shorts aviso no instagram e tal se eu criar esse tutorial eu aviso em alguma das nossas redes sociais se você ainda não conhece as nossas redes sociais eu uso principalmente o instagram que é arroba mais ponto aprendizagem é diferente daqui que é mais aprendizagem direto então arroba mais ponto aprendizagem vai aparecer aqui na tela para você vai lá no instagram e aí você vai saber que por lá você vai receber em algum momento se esse tutorial vier a existir mas eu só vou fazer se houver realmente uma demanda porque essa estrutura realmente está sendo extremamente produtiva para mim e eu acho que é a forma mais fácil de você conseguir organizar o seu Zetelkasten e usá-lo da maneira certa que isso é importante esse é um sistema que está aparecendo agora as primeiras pessoas estão falando por quê? porque ele foi feito por um alemão aí recentemente alguns anos atrás o cara escreveu um livro sobre esse sistema em inglês aí o mundo em inglês começou a descobrir e começou a aparecer coisas no youtube começou a aparecer textos e tal e agora quem fala inglês está conseguindo descobrir esse material que aí ouve uma palestra vê um vídeo consegue ler um tutorial consegue ler o livro que é em inglês que é o How to Take Smart Notes eu vou deixar o link para ele aqui embaixo também se você quiser adquirir se você lê em inglês e é isso gente se você gostou e ainda não tinha dado o joinha agora é a hora se você odiou ficou até aqui achou que perdeu o seu tempo também dá um deslike porque eu preciso do feedback e se você não está inscrito se inscreva vai lá no Instagram também eu vou deixar aqui nesse final já deve estar começando a aparecer aí um cartãozinho e o link aqui embaixo para a outra outro vídeo que eu fiz sobre o Zé Teocaster tá bom? e aí os dois se complementam bem e não tem uma ordem muito específica porque às vezes a pessoa pegando na prática depois ela vai entender melhor a parte teórica da construção da estrutura e tem pessoas que funcionam do jeito oposto tá? então você pode assistir aí na ordem que você quiser e eu espero você no próximo vídeo beijo tchau